Alô meu Rio de Janeiro, Florecena Lima, 20-201, nossa vereadora! Florecena Lima, vem aí, mulher negra e guerreira, com coragem e força vai trazer a diferença em nosso bairro. 20-201, é o nosso ano, com Florecena vamos junto, mano a mano. Florecena Lima, a voz da nossa gente, com amor e esperança vai seguir em frente. 20-201, é o nosso ano, com Florecena vamos junto, mano a mano. Ela vai lutar, por renovação, um novo caminhar. Florecena Lima, a voz da nossa gente, com amor e esperança vai seguir em frente. Nossa vereadora! 20-201, é o nosso ano, com Florecena vamos junto, mano a mano. Com Florecena vamos junto, mano a mano. Nossa vereadora! Nossa vereadora!